Ainda que os mortos se abalem, causando assim o medo, mas eu confiarei em Ti. Deus está no meio de nós, Ele está presente aqui e não se abalará o que confia em Ti. Em Ti, não se abalará o que confia em Ti. Em Ti, não se abalará o que confia em Ti. Em Ti, a terra pode se mover, montanhas podem se abalar, mas quem confia no Senhor não se abalará. Deus está presente aqui, Ele está no meio de nós e não se abalará quem confia em Ti. Não se abalará o que confia em Ti, em Ti. Não se abalará o que confia em Ti, em Ti. A terra pode se mover, montanhas podem se abalar, mas quem confia no Senhor não se abalará. Deus está presente aqui, Ele está no meio de nós e não se abalará quem confia em Ti. Não se abalará o que confia em Ti. Não se abalará o que confia em Ti. Não se abalará, não se abalará. pode se mover, montanhas podem se abalar, mas quem confia no Senhor não se abalará. Deus está presente aqui, Ele está no meio de nós e não se abalará, quem confia em Ti Não se abalará, não se abalará, o que espera do Senhor não se abalará, não se abalará, não se abalará O que confia no Senhor não se abalará Não se abalará, não se abalará, quem confia em Ti